Já no estádio Beira Rio, as negociações seguem em ritmo intenso. Enquanto alguns jogadores aguardam para serem liberados, outros podem estar chegando para o Colorado. O Internacional pode estar próximo de fechar com um reforço para o ataque. O nome buscado pela direção colorada disputou a temporada no futebol baiano e ganhou destaque. Neilton foi um dos responsáveis pela eliminação precoce do Inter na Copa do Brasil. Em Salvador, o time de Odair perdeu a partida e foi eliminado nos pênaltis. As negociações devem envolver a troca de jogadores. O Vitória demonstrou interesse em Andrigo, que ainda possui vínculo com o clube gaúcho. Neilton está no rubro negro desde 2017 e marcou 21 gols em 56 jogos nessa temporada. Com esses números, o atacante conseguiu se destacar, mesmo com o time que defendia sendo rebaixado no Brasileirão.